Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritandoıyor Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mike tão gritandoię Lírica não é flow Uou, 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 uou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Talvez você afastasse Vista a segunda papa, tudo no seu logo Reparei na sua blusa, cê não desenrola Pode pá, agora já passa essa bola Sabe por que não desenrola? Cê tá com a blusa degola, catatau te degola Aê, cê não entende, cê é uma bacca Degola, degola, África bambata Aê, cê sabe que eu vou chegar insano Sabe né meu mano, agora eu vou te quebrando Agora cê não é inativo Cê é o dopre, todo preparativo Sabe né meu mano, preparado Sabe que eu vou chegando, mandando Agora num improvisado, cê fica calado Cê olha até pro lado, cê tá sequelado Porque o jogo hoje tem virado Aê, aqui já virou Sabe né meu mano, eu vou chegando na batalha e sem caô Porque o bagulho é louco, sem caô Cê bateu de frente comigo e hoje cê tombou Uou, pô, pô Vamo lá, tudo que vai volta do preto Vista segundo, tudo no seu nome A gente tem os vintes, chama Mata, mano de dois Aí vem na vibe assim ó Uou, uou Uou, 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 uou Ei, 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 cê falou de gola Pode ir pra moleque que é sem chacota Então é gola vez, gola vez a sua derrota Ei, o bagulho é muito louco Tá ligado mano que agora o dopre se surpreende Hello, eu te matei, tu não é my friend Ei, o bagulho é muito louco Tá ligado mano que agora eu vou dizendo só na improvisada Você quer acelerar, mas você precisa ter uma rima bem ou mais bem elaborada Ei, tá ligado mano que o bagulho é muito louco Vê se não se iluda, o catatau tentou acelerar Mas atropelou, o beatbox nem prestou ajuda Uou, uou, uou Primeiro round pesado, certo? Tá ligado mais gritando Quem gostou mais acima do catatau faz barulho Uou Quem gostou mais acima do dopre faz barulho Uou Primeiro round 1x0 do dopre, tudo que vai e volta Tomou água, refrescou Hidratou 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 Cê tá vendo Agua tem gosto de garante Tô Cê quer batalha boa grita sangue 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 Caramba Ei, mata Agora eu vou chegando Mas cê sabe que eu mando bem Cê falou de gola, eu falei de gola a ver Mas cê sabe que eu tô a polo, então dá o play Aê É isso que cê não consegue entender moleque Por isso que agora eu falo, sou caba da peste Aê Por isso agora eu falo que você é o meu fã Cê tentou acelerar, mas tomou 1x5 multa do Detran Aê Não sei que você consegue compreender rapá Por isso que o dopre veio pra assimilar Mas aí eu vou ter que te esplanar Sempre que pega o dopre na batalha É você tomar uma surra Mas cê sabe mano que a minha rima é dura E é linha dura Porque eu sou linha de frente Contra o dopre, cê sabe eu sou competente Uou Tudo que vai em volta Ativita segundos catartal Segundo round tudo no seu nome Soca Tome bicho Tirar o pepão Não pisa aí Uou 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 Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ai ai Cê fala de frendes mano tá ligado eu vou chegando na batalha que eu vou mais além Fala de frendes sou drama e comédia me chame de Tchona Ralphman Aê Tá ligado mano eu vou chegando na batalha sabe que eu encaixo nesse beat Fala de polo eu sou busão Marco Paulo me chame de Apollo Creed Aê Terceiro! 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 Quem quer dizer o terceiro round de gritar sangue? Dois minutos, bate e volta, certo? Se matem porra! Segurei esse pra não ficar sério. Aí, aí, aí! Vem na vibe aí ó. Uou! 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 Um minuto, bate e volta, Dofre começa a cantar até o termino. Ei, fode pá, eu tô com a caneta, então no relatório cê assine. Esse é o catatau que falou de Creed, mas cê sabe que eu sou Assassin's Creed. Ei, tu não consegue entender, cê sabe, meu mano, que eu adoro, eu rimo e eu já tô esperto. Cê falou de Creed, nem é crédito, cê falou de Creed, passo arme, eu falo credo. Não é Assassin's Creed, tá ligado vagabundo, liga até o flash. Não é Assassin's Creed, porque aqui eu sou KLJ e te mato, Assassin's Creed. Ei, cê falou que é KLJ, pode pá que agora eu te bato ao vivo em cores. Cê falou que é KLJ, eu sou Jimmy Hendrix, cada nota tem suas dores. Ei, isso que você não consegue pegar, o beatbox também atrapalhou, mas não dá nada. Ei, ei, ei. Fala de Jimmy Hendrix, tá ligado vagabundo, eu vou chegando na batalha é poesia. Vai tomar no cu você porque sonou na sinfonia. Mano, eu sou tipo Beethoven, tá ligado vagabundo, eu vou chegando na batalha agora eu falo pra tudo. Eu sou tipo Beethoven, tá ligado vagabundo, eu sou tipo Beethoven botando fogo. É, você é Beethoven, tá ligado mano que agora você deu sua cota. É tipo guitarra ou piano, porque as cursos não te notam. Ei, tu não consegue entender? Tipo notas de escravos musicais, tá ligado mano que agora eu vou acelerando. Cê sabe meu mano que eu sou muito mais sagaz. Não é sagaz, tá ligado vagabundo, eu vou chegando na batalha é te matando. Já volo ouvir te calando, cê pensa caralho que aquele galvaninho dele vai serendo. Na pista já volou te passando, cê fala de nota, tá ligado? Eu tô te contando, tá ligado mano agora que acelerando, aprende comigo, cê eu tô muito mais ensino. Ei, tá ligado vagabundo, eu vou dizendo nessa fita cê sabe que eu sou do preço. Sempre vou surpreender, você quer mandar isso de flow, mas primeiro você tenta e tem que aprender. Ei, tá ligado mano que agora eu chego na moral, pode pa moleque que agora eu vou acelerando e hoje nessa matril eu bato o catatau. Ei, não bato o catatau, tá ligado vagabundo, eu vou chegando na batalha sabe que esse aqui é meu sucesso, esse é o meu regresso, cê quer acelerar, tá ligado, não bato o catatau, você é travão no trevo do bom sucesso. Não, não bato o catatau, não bato o catatau, sabe que agora nesse momento, cê não manda vocês são de congeste, e agora congestionamento. Tá ligado mano que o bagulho é muito louco, cê sabe que eu acelero e eu sou mais cabuloso, você quer mandar isso de flow, até falou de trevo, só que cê sabe que na rima o dopre é trevoso. Ei, o bagulho é muito trevoso, tá ligado, mas agora eu vou dizendo que eu estouro sua bolha, porque falou de trevo, eu sou trevoso, cê não ganha nem com trevo de quatro folhas. Cê não é trevoso, tá ligado, eu vou chegando na batalha, a derrota você leva. Cê não é trevoso, sou batman cavaleiro, e na batalha sabe que eu que estou nas trevas, aê, sabe né meu mano, eu vou chegando na batalha, rimando agora na sessão, não sou nas trevas, sou a luz que habita na escuridão. Uou! Ei, tá ligado mano, você não é luz desse jeito mano, que agora eu vou aumentando o volume, você não é essa parada, você tem luz da bunda, então cê é vagalume. Uou! Mano, que agora eu vou dizendo que você fique imóvel, você é o batman, mas tá tipo Marcos, bate móvel. Uou! 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 Mas cê sabe que eu tô aqui nessa trilha, você que é vagalume apagar mais rápido que brilha. Aê, sabe né meu mano, agora você dá falha. Vai Marco velho, taca lepau, que eu taco lepau, você na batalha. Uou! Vai tacar pau em homem, tá ligado mano, que agora eu chego no microfone. Mas aê, tá ligado meu mano, que agora eu acerto uma barra na sua nuca, você fala que eu não brilho. Never say never, nunca diga nunca. Uou! 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 Never say never, nunca diga nunca. Uou! 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 Não é never say never, não é never say never. Te ganho aqui pra sempre, Ashwack é forever. Ei, tá ligado mano, eu vou chegando. Agora vai se foder. Eu tô em segundo no ranking. Eu deixei que cê vencer. Uou! Uou! Foda rapaziada! Barulho pra batalha! Uou! 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 Parabéns! Olha esses cara! É os meus irmãos! É os meus irmãos! É os meus irmãos! Uou! Dá like! Dá like! Mano! 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 A batalha foi tão rosa que foi três minutos e meio que ninguém falou nada. É, percebi né, mas... É, nós percebemos como nós estamos rimando. Não parava aqui. Vamos lá! O Rony de Rimas, a décima edição da Batalha do Estudante A batalha chegou com tudo Os vídeos estão sempre aí no Youtube, certo? Conforme os monstros da organização vão estar postados lá Se inscreve na página, certo? Vamos botar assim a cena de Guarulhos Quem começou foi o Dobrê Quem terminou foi o Catatau Na final, bota uma melhor rima Quem gostou mais das rimas do Dobrê, faz barulho Quem gostou mais das rimas do Catatau, faz barulho Dobrê 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 Faz o beat aí, faz o beat aí pro freestyle Vai chegar na sua mão Certo? Bora, bora Não, só deixa o campeão Gabriel tá aí, tudo na mão aí Faz o beat aí pro freestyle, mano Ele ganhou, ó se fora, já A do Batmóvel quebrou, cara Eu, eu, eu Ah, mas cê sabe que é eu e o Catatau Foi na final Por isso que a métrica sempre vai ser sem chacota Então se prepara, MCs vacilão Que hoje o Dobrê tá de volta Não sei se eu rimei bem, não sei qual que é Mas cê sabe que o Catatau é meu irmão Eu vou seguir na fé Pode ir pra moleque Eu não sou, nunca sei fazer filho do campeão Vai tomar no cu Agora eu vou acender meu lampião É, 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 é Tchau 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 Tchau